O meu caminho da separação com a TV Globo, um divórcio com a TV Globo, eu comecei a perceber, assim, quando eu continuei dando minhas posições, mas não tinha mais eco lá dentro. Eco de companheiros. Antes, eu falava alguma coisa, ou um outro comentarista falava alguma coisa e dava continuidade àquele posicionamento, àquela crítica. E depois, de um tempo para cá, não tinha mais eco. O eco era fora só. Eram vocês que escreviam o que eu falava no esporte, em algum programa, as minhas críticas, o meu posicionamento. Externamente, se falava muito. Mas você se sentiu isolado, uma voz dissonante, sozinho ali dentro? Criou esse afastamento para esse divórcio? Eu acho que no final, sim. Sei lá, de um tempinho para cá, sim. Mas, assim, não é uma crítica, porque as pessoas não são obrigadas a serem iguais ou se posicionarem. É uma coisa assim. Minha, minha, minha. Que, por muito tempo, teve eco. Casa, você falou muitas vezes, na ótima entrevista que você deu para a Cristina Padiglione ontem, você falou muitas vezes sobre a questão da nova direção do esporte. Só para dar um contexto, quer dizer, o esporte da Globo era ligado ao jornalismo e deixou de ser. Hoje é autônomo e adquiriu, eu acho, um dos objetivos era ter uma pegada mais próxima do entretenimento também. Sim, isso. E eu queria que você pudesse explicar um pouco como isso afetou o seu trabalho, quer dizer, de que maneira isso afetou ou está afetando a cobertura do esporte e se isso, de alguma maneira, te atrapalhou, se tem a ver com isso que você está falando aqui agora. Olha, primeiro, assim, mudou a direção, mudou a época, a situação há muito tempo das TVs é diferente. A própria TV Globo também tem as suas dificuldades financeiras, teve que sair muita gente e ganhava muito, enfim, todo mundo tem que se enquadrar. Na questão de mudança de perfil de trabalho, que antes era ligado ao jornalismo, que era mais a minha cara, mais o meu estilo, e depois, com o tempo, devagar, devagar, fui mudando mais para próximo do entretenimento, mais de um entretenimento engraçado. E aí, a questão é assim, eu tenho um bom humor, eu tenho boas tiradas, sabe? Mas na hora que eu apareço na tela para falar sobre qualquer assunto, eu não sou engraçado, entendeu? Nem quero ser engraçado. O meu papel não é ser engraçado, o meu papel é dar opinião. Por isso que eu já falei, até no Roda Viva, eu sou um comentarista totalmente independente mesmo, de verdade. Eu não tenho contato com nenhuma pessoa do esporte, eu não recebo informação de ninguém, porque nem quero receber, porque eu preciso me sentir independente para poder dar a minha opinião e pronto, ir para a minha casa, consciência tranquila, sabe? Então, esse perfil foi mudando um pouco. Hoje, os comentaristas dão informação também que não é uma crítica, cada um tem seu estilo, não é o meu, jamais eu entraria nesse estilo. Eu aprendi a ser comentarista de uma outra maneira. Eu dou muito valor à independência das minhas ideias, sabe? À independência das minhas opiniões. Isso é uma coisa que eu não abro mão. Então, eu não gosto de ter um compromisso com pessoas envolvidas numa crítica minha. E eu acho que, além disso, dos comentaristas modernos começarem a também dar informação, como o da repórter, chegou o esporte da Globo estar mais próximo do entretenimento. Um entretenimento mais espojado, mais divertido. E eu acho, sinceramente, o futebol muito sério no Brasil. O futebol é sério, porque o futebol, ele mexe com a parte social do país e sempre mexeu. E mexe com a parte política do país e sempre mexeu. Então, não é uma coisa engraçada. Você pode ser bem-humorado, mas não é uma coisa engraçada, sabe? É uma coisa muito séria. Desculpa, vai você, Caio. Só para concluir, você concorda, então, que, de certa forma, você, nessa transição, você, de alguma forma, se sentiu um pouco deslocado? Deslocado, um pouco isolado, mas não é um complô, vamos deixar o cara lá isolado. Lógico. Não, não, não. As mudanças foram acontecendo e o meu modo de ver as coisas, tudo, na realidade, o meu modo de ver tudo é uma coisa muito profunda. Eu não vejo superficialmente. E o futebol, por exemplo, eu estou aqui sentado conversando com vocês por causa do futebol, porque eu fui jogador de futebol. Eu virei comentários da TV Globo porque eu fui jogador de futebol. Então, a coisa mais importante da minha vida foi o futebol. Tudo que eu tenho, principalmente, de história, foi criado através do futebol. Então, o futebol, para mim, não é engraçado. O futebol, para mim, foi, continua sendo uma coisa séria, uma coisa que me deu um caminho de vida, me colocou numa estrada do esporte, da saúde, que ajudei minha mãe, sabe? Quando comecei a ganhar um dinheiro, fui construindo minha vida, dei estudos para meus filhos de qualidade graças ao futebol. então, eu não consigo ficar fazendo gracinhas com o futebol. Entende? Eu não consigo explicar, né? Bueno,�� fazer. Vamos lá,